Murilo Rufi e a mãe de Marília Mendonça têm uma relação fascinante. Quando a rainha da sofrência começou a namorar o cantor, Dona Ruth afirmou que não ganhou um genro, mas um filho. A gente tem um relacionamento de carinho mesmo, de mãe e filho. Os laços entre eles se estreitaram mais ainda quando a mãe da sertaneja descobriu que seria a avó de um filho do casal. Mas foi na dor que eles se uniram como nunca. Com a morte trágica da cantora, em novembro de 2021, eles passaram a dividir a guarda do pequeno Léo, que antes mesmo de perder a mãe já era bem apegado com a avó. Ele precisa dessa união. Não que vá suprir a falta da Marília, mas acho que vai amenizar para ele. Ele precisa ter uma família unida. Mas não foi só por causa de Léo que eles se aproximaram. Dona Ruth e Murilo encontraram consolo um no outro e se apoiaram durante a fase profunda do luto. A Ruth é uma segunda mãe para mim. Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito. Além do amor de mãe e filho, também nasceu uma grande amizade. E Dona Ruth se tornou a confidente do ex-genro. Para mim é até difícil conversar com o Murilo, porque eu sei tudo da vida dele. Tanto que ela foi uma das primeiras pessoas a saber sobre a atual relação de Murilo com a influenciadora Gabriela Berziani. Quando o cantor pediu Gabi e namoro em junho de 2023, Dona Ruth comemorou e deu até sua bênção ao casal. As duas compareceram a um show do sertanejo em Goiânia e a mãe de Marília postou uma foto ao lado deles em que aparece dando um beijo em Gabriela. Como se vê, Dona Ruth e Murilo se tornaram parceiros para toda a vida. Ambos se admiram e sempre fazem declarações nas redes sociais. Parabéns, meu filho, que mais um ano de vida traga mais felicidade, mais sabedoria e sonhos realizados. Que nunca te falte saúde, amor e paz pelo caminho. Hoje eu agradeço a Deus por ter me dado você como filho. Te amo e feliz vida. No Dia das Mães de 2023, Murilo fez questão de homenagear sua mãe, Marília e Dona Ruth com um vídeo que mostra momentos lindos de cada uma delas ao lado de Léo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães guerreiras desse mundo. Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinhas. Sempre que pode, Dona Ruth acompanha os shows de Murilo e até já levou o Léo para prestigiar o papai. Eu vim aqui trazer o Léo, primeira vez no palco. Primeira vez que o Léo vai no show do papai, né, filho? É ou não é uma relação inspiradora? Você sabia que a mãe de Marília Mendonça e o ex-genro são tão amigos? O que acha da relação que eles construíram? Zapiando. Zapiando.